Tudo bem, hoje vamos jogar esse jogo aqui, a área 51, vou jogar a área 51, tá carregando aqui a área 51 Chucky vai expulsar verme se você chegar muito perto, preste atenção, tem uns caras aqui já Pera aí, deixa eu pegar uma, mimar, eu morri já, agora eu vou ter que pegar a arma, vei, onde tá as armas, cadê as armas? Pergunte onde tá, tá? Ai, tem que ter vítima, consegui, ai, tem que pagar, vei, tem que pagar, eu não tenho MEG 42, eu não vou gastar, eu sou burro com isso não, não vou gastar, esse caixa já tem já, ó Ai, lá dentro pode ter, ai, 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 eita, descontaminados Mudava a vida, né, ai, testa Hummm 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 Naquele carro lá Pode ter uma arma Eu tô com zero vítimas Tem arma aqui Por que não tem mais outra arma aqui Não tem mais Como é que eu vou saber, velho Qual é que eu preciso É a A Jejeu É ALE 51 mesmo Tem que ficar aqui, né, preso Preso Aqui, ó Pode cagar Ó Perna bem É a ALE 51 mesmo Porquê? E aí? Olha, é pra vim por aqui. Eita? Estão subindo, estão subindo. Eita? Mais rápido aqui preciso. Mais rápido por aqui. E aí? É o lugar misterioso da área de 51, velho. Olha. Olha, olha, olha. Olha. Tá subindo. Eita, gente. Tô calado aqui porque é o... Olha caladeza. Cê viu? Viu, viu? Esse cara aqui, ó, contaminado. Tem um alien, ai. O alien. Agora eu só quero... Como é que ganha azar? É... Soldações. Soldados. Encontrar as armas. As armas estão escondidas em toda a área. Precisa encontrar as armas. Alguma dica antes de eu ir? Jogue na primeira pessoa para precisão de armas. Jogue na terceira pessoa para uma melhor consciência. Jogue na terceira pessoa. É... Eu não sei como é que é pra jogá-lo. Sô. É... Macuinha. Ah! 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 Desliga essa moeda! Desliga Então não Desliga Então aqui Eita Eu tava em silêncio Porque eu gosto de silêncio Que susto Que susto Aba Abre essa porta Minha, tu é doida Fechar essa porta Amar Eu fechei essa porta Opa, meu dovinho Abre essa porta Essa porta, rapaz Fechar isso aqui tudo, rapaz Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Vai, não Vai, não Vai, não Eu tô me divertindo aqui Eu tô Eu não tô Mata ninguém Fechar Cara, meu Deus Eu tô lá preso Lá Eita Os caras já foram lá Eita Então é Pinhoais Me mata Me mata Pinhoais Um Pinhoais Pinhoais É o Pinhoais me matou Pinhoais me matou Cara Meu Deus Eu só tava Explorando Então se você gostou Do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Então Aperta o sininho De notificações Então Tchau